Centro Juventude Ainaro, autoridade local posto o administrativo Maubici, cria jogo futsal Natal Cup, mas jovem cria posto o administrativo Maubici, município Ainaro. Segunda-feira semana, Centro Juventude, município Ainaro, com a autoridade local posto Maubici, a la abertura da jogo futsal Natal Cup, mas jovem cria posto Maubici, município Ainaro. Administrador posto Maubici, Luís Casimiro López, e a abertura de jogo futsal Natal Cup, mas jovem cria a tu considera jogo Natal Cup, pode bucar amizade entre jovem cria e Maubici. A jovem cria tem a ter, jovem cria o inimigo, jovem cria a tu amizade, jovem cria a tu amizade entre bairro e Maubici, suco e Maubici, para atunir a teca de boi. A gente tem a garantir paz, estabilidade e segurança entre no posto administrativo de Maubici. Comandante Polícia Escuadra Maubici, Inspetor Polícia Afonso Silva, com seus jovens jogadores, a tu cria paz durante atividade de esporto e a Maubici. A gente tem a garantir paz durante o tempo Natal, a gente tem a garantir paz durante o tempo Natal, a gente tem a garantir paz e a maubici. A gente tem a garantir paz, a comemorar a sua MoVici, o Centro Juventude Municipal de Ainaru. O orçamento é o apoio da atividade desportiva que a gente tem que fazer. O dólar americano é o Rihunnen. O Simobis, Ainaru, Basti Noronha, é a reportagem.